Oh, 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 I always feel like somebody's what you need Tell me this is just a truth I always feel like, feel like, feel like, feel like Mulher Inspiradora, hoje prestigiando o sétimo evento, né? A sétima edição do prêmio Mulher Inspiradora. Como é que tu te sente vendo as pessoas recebendo? Tu te vê nesse momento, te inspira Nelson também? Com certeza, é muito legal a gente ver que o evento já está na sétima edição, né? Tantas mulheres, já são 31 mulheres em cada uma das edições Então quantas mulheres já estão sendo homenageadas E quantas mulheres que a gente acaba conhecendo as histórias incríveis Que desempenham um trabalho tão importante na sociedade A gente fica surpreso, né? Com tantas pessoas com histórias importantes Principalmente no interior do estado Olha que oportunidade que as pessoas têm de estarem na capital Que reconhecimento maravilhoso, né? É, eu ia justamente comentar isso Hoje me chamou a atenção que na edição Que eu fui Mulher Inspiradora em 2019 Nós tínhamos, assim, mais ou menos metade das mulheres eram de Porto Alegre E metade do interior E hoje me chamou muito a atenção Muitas mulheres do interior do estado E é importante a gente ver que as mulheres também estão tendo toda essa representatividade Dentro do estado do Rio Grande do Sul Que é um estado bastante machista, né? Eu não concordo Ju, parabéns pelo sucesso de vocês Sucesso da Kia Tu e o Jeff têm ido aos eventos de vocês Fico orgulhoso de ser amigo de vocês E essa inspiração serve pra muita gente Um case de sucesso como é a Kia Como é que tá a empresa? Ah, muito obrigada A empresa esse ano tá comemorando 30 anos, né? Então a gente vem, é, já Vai ter outra festa, então Vai ter festa no final do ano E a gente vem sempre ampliando, né? O leque que a gente trabalha A gente começou com o Kia Mas hoje a gente tá com as motos também Que é o nosso filho mais novo Aí já estamos fazendo mais de dois anos Trabalhando com motos Descobrindo um outro mercado Até porque a gente tem uma veia empreendedora muito forte, né? E a gente tá sempre em busca de novos desafios E eu sou testemunha ocular do fato, né? O sucesso de vocês Então parabéns, Ju E tu já indicou alguma pessoa pra o prêmio? Já, já indiquei Na edição de 2020 eu indiquei três mulheres pro prêmio E pro ano que vem? Pro ano que vem não sei ainda quem eu vou indicar Então muito obrigado Obrigada Valeu